Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, que vive e que reina para sempre. Queremos refletir um pouco na palavra de Deus, Jeremias capítulo 4, diz assim, Se voltares ao Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações e diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade e em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo e não semeéis entre espinhos. Se considera o vosso coração ao Senhor, ao homem de Judá e morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. O convite de Deus para nós é uma volta para o Senhor. Se voltares ao Israel, então queridos, é voltando para o Senhor que nós somos restaurados. E a promessa de Deus aqui, é que se houver esta volta, se houver este retorno, não mais andaremos perdidos, vagueando, sem rumo, como o Pai elevado ao vento. Quando voltamos para o Senhor, encontramos de fato a razão, o sentido, o propósito de ser e de viver. Agora sim, encontramos nele a vida verdadeira, a razão de todas as coisas. E essa volta é uma volta pessoal, uma volta intransferível. Individualmente falando, cada um de nós, todos nós devemos retornar ao Senhor, ao Criador do Universo, a sua vontade, ao seu reino, a nossa origem. Nós viemos de Deus e precisamos nos voltar para o nosso Criador, para não mais andarmos perdidos. Perdidos nos nossos próprios conceitos, nossos próprios pecados, perdidos no nosso próprio coração corrupto e enganoso, perdidos nesse contexto do mundo caído, pervertido. Precisamos voltar para o Senhor, com urgência, precisamos voltar e voltar logo. E se houver esta volta, o Senhor promete que não mais andaremos vagueando, não haverá mais perda de tempo, de recurso, de oportunidades. Se voltarmos para o Senhor, a promessa é que nós seremos benditos, abençoados, não haverá maldição, Ele nos abençoa, Ele nos restaura, Ele nos toma nos seus braços, Ele nos dá uma identidade. Somos agora restaurados e somos filhos de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Se voltarmos para o Senhor, não haverá mais prejuízos. Diz o texto que nós não semearemos mais entre espinhos, ou seja, eu não vou mais desperdiçar recursos, talento, vida e oportunidades. Eu vou agora lavrar num campo novo, esse campo é o reino de Deus. Esse campo novo é exatamente na vontade do Senhor, que é perfeita, que é boa e que é agradável. E se voltarmos para o Senhor, a promessa é que não sofreremos o dano, o juízo, a condenação. Então, voltemos para o Senhor, voltemos com fervor, voltemos com todo o nosso coração, voltemos ao Senhor com zelo, voltemos ao Senhor com alegria, voltemos ao Senhor convertidos para Ele ser glorificado em nossas vidas. Louvado seja o Senhor para todos sempre, que a graça de Cristo continue sobre nós, de forma poderosa e especial, hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.